Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Morte da cantora Gal Costa Uma notícia triste para os amantes da boa música, ícone da MPB, a cantora Gal Costa, acaba de falecer aos 77 anos, a artista morreu na manhã desta quarta-feira, 9 de novembro. Infelizmente a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. A causa da morte ainda não foi revelada. A cantora era uma das atrações do Festival Primavera Sound, que ocorreu em São Paulo nesse fim de semana, porém de última hora, sua participação no evento acabou sendo cancelada. O diretor da artista explicou que o motivo do cancelamento foi devido a uma cirurgia que retirou um nódulo, na fossa nasal direita, e Gal Costa precisaria de um período de recuperação, que deixaria ela fora dos palcos até o final de novembro. A artista passou por esse procedimento no mês de setembro, logo após sua apresentação no Coala Festival, em São Paulo, e acabou se tornando a sua última apresentação pública. O Aqui Tem Notícia lamenta a morte da cantora Gal Costa, e agradece por tudo que a artista fez pela música popular brasileira. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. O Aqui Tem Notícia